Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernando Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer um frango xadrez, simples e fácil de fazer. Galera, esse frango xadrez, olha, faz uns 15 anos que eu não como. Assim, eu comia assim porque o pessoal fazia, né? Quando eu trabalhava, eles faziam muito frango xadrez e eu nunca cheguei a fazer em casa, é a primeira vez. Eu vou fazer do jeito que eles faziam, né? Vamos ver se vai sair bom, mas eu acho que sim, que vai sair bom. Galera, quem não conhece meu canal, vai lá conhecer, vai fazer um tour. Meu canal tem de tudo um pouco. Vai lá que vocês vão amar meu canal. Vai lá, várias receitas, tem vlogs, uma abertura de caixa, vocês vão amar as mesmas receitas e nos vamos. Bora lá? Ó, vamos usar azeite, aqui tem uma cebola, metade cebola picada, um tomate inteiro, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, pimentão verde, aqui tem cominho em pó, temos aqui amendoim, dois alhos, temos aqui sal, eu uso tempero completo. Aqui tem o shoyu, que é o potante do frango xadrez, uma colher de sopa de amido de milho, açúcar, uma colher de café, de açúcar e 500 gramas de filar de frango. Agora a gente vamos lá para a panela mostrar o nosso preparo. Já acendei o fogo, agora vou abrir a garrafa aqui do azeite. Prontinho, agora vou colocar, coloquei o azeite aqui. Agora vou deixar dourar um pouquinho, esse alho, né, para a gente poder colocar o pano. Vou deixar dourar aqui um pouquinho e já volto ao vídeo, vai ficar muito longo. Deixei dourar um pouquinho, né, vou colocar a carne, vou colocar o sal, um pouquinho de sal, não vou colocar muito, porque o shoyu já tem sal. Vou colocar um pouquinho de cominho em pó. Eu vou deixar fritar um pouquinho só, não muito. Ó, vou deixar dar uma douradinha e já volto. Olha galera, aqui parece que eu coloquei água, mas não coloquei água não. Tanto não leva cozidinha, né, ó. Depois eu vou dar uma fritada, ó, dar uma fritada mais ou menos, aí eu vou tirar. Olha só, agora reservei ali na vasilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a cebola, né, para ela murchar um pouquinho. Eu coloco no fundo dos ingredientes. Para ela murchar um pouquinho, eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, ela murchou um pouquinho. Agora eu vou colocar o tomate, né, vou colocar o pimentão vermelho, o vermelho, o verde e o amarelo. Vocês vão perguntar se é preciso colocar os três. Não. Se você tiver só o verde, vocês colocam só o verde, tá bom? Desculpa que caiu a vasilha aqui. Ó, vou deixar para dar uma leve murchada aqui, ó, desses ingredientes, tá bom? Dá uma leve murchada, eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, agora deu uma leve murchada, né, agora eu vou colocar o frango aqui, tá bom? Deixando lá dar uma leve refogada. Aqui tem água, né, aí vou pegar um pouquinho do shoyu, ó, tá vendo? Se eu for usar tudo, eu falo para vocês. Agora eu vou pegar a maizena, olha aqui, e vou mexer, mexer super bem, olha só. Olha só, mexer bem. Se eu for usar o shoyu todo, eu acho que eu não vou usar o shoyu todo, não, vou ver. Ah, se vocês não quiser colocar água, pode colocar ketchup, tá bom? Vou colocar só a metade do shoyu, só. E o amido de milho. Olha só, agora eu vou colocar o açúcar e vou mexer bem. Olha só, agora eu vou colocar esse grudinho que eu fiz por final, né, ó. Ó. E vou deixar, dar uma leve cozinhada. Se precisar colocar água, eu falo para vocês. Vocês vão me perguntar, para que cozinhar? A gente tem que cozinhar o amido de milho, né? A gente vai dar uma leve engrossada aqui. E quando estiver pronto, eu volto aqui, para poder colocar o amendoim, tá bom? Vai dar uma leve engrossada aqui o molho. Minha gente, olha como tá ficando o frango xadrez. Uh, uh, caiu algumas coisas para o fogão. Não considere não, gente, porque eu sou meio desastrada. Olha, olha aqui. Hum, já deu uma leve engrossada, tá vendo? O amido de milho, ó. Porque tem que cozinhar o amido de milho, né? Agora, quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, galera, agora eu vou colocar o milho. Porque o frango xadrez. Sem o milho, ó. O amendoim. Eu não sei onde eu achei milho. Olha só. Coloquei, ó. Galera, ó. Coloquei o amendoim. Agora eu vou pegar um pouquinho para experimentar, para ver como ficou. Galerinha, agora eu vou pegar um pouquinho para ver se ficou bom mesmo o meu frango xadrez. Primeira vez que eu faço. Bom, vamos lá. Vamos ver se ficou bom mesmo. Vamos lá. Se ficou bom de sal. Bora que bora lá, galera. Hum, ó. Bom, bom, bom. Hum. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, ó. Se inscreva. Compartilha com seus amigos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber a notificação. Galera, pode fazer. Vocês não vão se arrepender. Que nem vocês colocam um pouquinho de água, no molho, no final. Para não ficar muito aquele gosto muito forte, né? Do shoyu. Corta um pouquinho. E deixando, ó. O amido cozinhar no molho. O molho é por último, tá? Que é a água, o shoyu e o amido. A gente coloca no final. E o açúcar também, tá bom, galera? Galerinha, todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Aí, vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição, tá bom? Do vídeo. E aí, vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição.